A cada passo que eu der, sei que está junto de mim Me sinto tão grande assim Com você, vejo que o mundo mudou Ao meu redor, mas sem fim Sua imagem me inspirar E sigo a nadar até quando Já não houver você em mim Você me faz tudo que eu sou Não vou deixar morrer esse amor Sempre estará em todo lugar Vou te levar por onde eu for E mais ninguém Mais ninguém E mais ninguém E mais ninguém Eu não vejo o tempo passar Tudo parou por você Eu sempre soube o porquê E sentir Tanto que há pra viver Guardado dentro de mim Guardado dentro de mim Cada olhar distraído E todo o nosso sorriso É como vindo de um sonho meu Você me faz Tudo que eu sou Não vou deixar Não vou deixar morrer esse amor Sempre estará Sempre estará em todo lugar Vou te levar por onde eu for E mais ninguém E mais ninguém Mais ninguém Mais ninguém E mais ninguém E mais ninguém E mais ninguém E mais ninguém Você me faz tudo que eu sou Não vou deixar morrer esse amor Sempre estará em todo lugar Vou te levar por onde eu for E mais ninguém